Olá, o grande desafio de quem trabalha com bebês e primeira infância no século XXI é abandonar o pensamento cartesiano do século passado e raciocinar dentro da complexidade dos conhecimentos do século XXI Esse é o desafio da equipe de professores do curso Clínica Interdisciplinar da Primeira Infância é constituir um olhar transdisciplinar e pensar todas as inovações necessárias para essa clínica Olá, sou Pécia Gríva, terapeuta passional e doutora em psicologia pela USP e faço parte desse lindo corpo docente da Clínica Interdisciplinar da Primeira Infância Quero que vocês observem esse bebê lindo de 3 meses de idade é um bebê típico e vejam esses movimentos com a rotação desses pezinhos que chamam Fedic Movements, dos movimentos gerais Observando os movimentos do bebê, vamos analisar a necessidade ou não da intervenção precoce com a equipe inter e transdisciplinar, tanto docente como discente Vai ser muito gostoso o curso Venham, participam, vocês vão ver o quanto a gente amadurece e cresce e aprende Estamos convidando vocês Um abraço Olá, meu nome é Roberta, sou pediatra Eu tenho um percurso de formação no SUS, em ambulatórios, enfermarias, PS Atualmente eu trabalho também no SUS, no CAPS Infanto de Venil e também na rede particular, em consultório Eu fiz o curso em 2021 e achei que foi muito importante para minha formação como pediatra Eu acredito que quem trabalha com a primeira infância Precisa ter muito claro que o trabalho deve ser o tempo todo em rede Um trabalho interdisciplinar Tanto pela potência desse momento da primeira infância Em que uma intervenção ou não vai ter um impacto ali muito grande Na criança, mais para frente da vida desse bebê, dessa criança Mas também pela complexidade desse momento Então, um único saber, ele é impossível de abarcar todas as nuances Todos os pilares necessários para sustentar essa rede de cuidado E a formação na área da saúde, na área da educação Apesar de mudanças, ainda tem uma certa compartimentação do saber Tanto do indivíduo, dividindo ali em órgãos e sistemas Mas também ali cada um trabalhando na sua própria caixinha Então, eu acho que esse curso, ele vem num movimento muito importante De transformação da rede de cuidado E o que é interessante é que não só o conhecimento que é passado Mas de uma maneira metodológica O curso, por si só, ele é muito interdisciplinar Então, durante todo o ano dessa formação O curso, ele não conta com um único professor para cada aula O tempo todo, o grupo todo de professor Cada um vindo de uma área diferente Com uma bagagem de conhecimento diferente Aliás, repertórios muito ricos Da equipe de professor No cuidado da primeira infância E também, por outro lado, dos alunos O grupo de aluno não vem de uma única formação Então, são pessoas com vivências diferentes E a modalidade online também permitiu agregar Profissionais de diferentes estados Até de países diferentes Isso tudo gerou uma riqueza muito grande Para esse entrelaçamento do cuidado da primeira infância É como se o curso, além do conhecimento que ele transmite Ele fosse ali também um protótipo do que deve ser Esse cuidado em rede Tanto na rede pública como na rede particular Então, eu acho que ele tem ali uma sensibilidade E uma riqueza muito grande para essas conversas Apesar da modalidade online Toda essa malha formada de muito diálogo Deixou o curso com uma proximidade muito grande Dos alunos, dos professores Com muitas trocas Com muita possibilidade de levar contexto do próprio trabalho Da bagagem teórica que cada um tinha E isso, eu acho que é um diferencial do curso Então, eu recomendo demais Para quem está trabalhando Pensa em trabalhar com a primeira infância E estou à disposição também Para conversar um pouco mais Para quem se interessar Quiser tirar algumas dúvidas específicas Tá bom? Tchau, um abraço! Tchau